e aí meus amigos bom dia seja bem-vindos para mais um vídeo oh maravilhoso deus hoje estou feliz porque hoje é aquele dia que a estratégia está batendo ou seja hoje o dia promete a gente pegar bastante peixe grande tá estamos na hora certa, no horário certo é só a aplicação desse correto os fatores estão indicando que vai ser um dia excelente desde já convido a vocês a embarcar em mais um vídeo de muita informação de compartilhada e se deus quiser peixe grande da linha esse é o objetivo mostrar para vocês além de todas as dicas e informação ali já deixe você curtir, pegue seu cafezinho e vambora comigo é isso aí meus amigos vamos iniciar nossa pescaria aproveitar essa maré agora eu estou no lugar certo na maré certa então nada melhor do que stick na configuração aqui ó bone 107 silent é uma stick que é grande tá mas como a gente vai em busca sempre dos flechas né flecha ele gosta também de discas grandes então aqui a gente tem chance de encontrar o flecha ó porque estamos na maré certa para os flechas se tiver um flecha aqui ele vai atacar pegou nossa senhora aí ó rapaz pessoal aí já saiu o primeiro em já saiu o primeiro do dia e tome flecha meus amigos rapaz quando ele bate assim no susto calma aí calma aí bichinho aí rapaziada o parrobalo tá quente 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 top hein o parrobalo tá quente pessoal vocês não tem noção pescar na maré certa no lugar certo aplicando essa certa a gente pega e roubá-lo o que acontece que muitos colegas não tem resultado é porque pescam pessoal no na maré errada usando a isca errada quando a gente vem dentro da estratégia a gente aumenta nossa chance e olha que aqui na minha região é difícil pegar e roubá-lo tá pode parecer fácil mas não é fácil não meus amigos o caramba aí pessoal flechão a isca parada eu tinha afundado a isca eu tinha afundado a isca aí eu parei trabalhar eu vi que a isca sumiu olha que flechão bonito rapaz aí rapaziada mais um quase escapou né ah não aqui não escapa não pegou pelo bigodinho dele aqui aí galera ó flecha bonita hein olha que flecha lindo pessoal que flecha lindo flechinha aí deixa eu ver seus 45 essa bone aí flechão pessoal essa bone é top demais vai pra vida amiguinho vai vai tá solto foi engraçado agora aí chique ela tinha ou pra ir trabalhar aí deixei chique parada eu vi que ela sumiu pegou não era esse não mas é bonito mas não era esse não aí galera mais um flecha bonito aí galera mais um flecha aí acima de 40 rapaziada top demais aí galera mais um flecha lindo já tá quase solto quase solto nada pegou nesse beicinho dele aqui rapaz aí aí pessoal mais um lindo flecha mais um lindo flecha show de bola pescaria começou muito boa hein pessoal nossa senhora nossa senhora olha o tamanho desse flecha pessoal flechão flechão é grande 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 trabalhar ele agora top demais galera rouba laço olha o tamanho de flecha garoto vem cá vamos trabalhar ele vai a moleque aqui é o especialista de roubala pessoal esse aqui que eu ensino no meu treinamento não sei como é que ele pegou ainda tem que ver ainda vai garoto cheio de energia ainda olha o motorão já preparar aqui o alicate de contenção ó achara eu tô aí não solta olha o tamanho desse robalo meus amigos deixa eu mostrar pra vocês um detalhe aqui olha o tamanho desse lindo flecha olha o bone 107 na boca do bichão ah moleque aí pessoal que lindo hein ó top demais melhor de tudo agora ó foi pra vida continuar tá só começando a brincadeira que bacana né meus amigos é justamente isso que eu ensino pessoal aprender a pegar o robalo em todos os iscas artificiais e modalidades conhecimento sobre a espécie você vê início do dia da pescaria primeiros arremessos já pegando esses flechas bonitos e esse troféu esse é muito gratificante até a data desse vídeo ó bateu são 179 alunos que confiam no trabalho estão tendo resultado justamente porque as informações que eu passo aqui são 17 anos pescando robalo que me trouxe um destaque né conhecimento amplo aí a gente consegue entender aí não 100% o robalo né mas justamente o porcento aí você flecha volta essa ele volta essa ele volta nossa senhora que batida bonita de novo pessoal de novo pegou ah mas não é esse não vem cá garotinho sai pequeno quero o maior que bateu quero o maior calma aí aí mas bateu o maior bateu o fio maior pessoal o senhor entrou outro flechão pessoal outro flechão bonito outro flechão bonito olha vem cá garoto vem cá garotinho ae olha outro flechão bonito pessoal ó ai garoto ai rapaziada ah escapou ai mas tá bom é outro flechão grande só de ter tido na pão da linha tá valendo né pessoal tá valendo ae tá valendo ah ae 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 Vamos lá. 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 a água. Tá o terror. E eu falei pra vocês, quando eu recebi essa isca, olhei pra ela assim, rapaz, isso aí vai ser pegadora de roubá-lo. Aí, rapaziada. Ela tá vinda. Não olha a câmera, não. Aí. Continuar, continuar. Tá top a pescaria. É isso aí, rapaziada. Olha só que legal. É difícil, tá? Eu comer. Mas eu sempre trago umas golozemas, tá? Porque quantas vezes a gente tá na pescaria, tem vontade de comer alguma coisa doce, salgada, né? Então aqui eu trago um biscoito doce, um biscoito de sal, pimentinha, um salaminho. Mas eu como mesmo um biscoito de sal, tá? outras coisas só pra ter ali quando precisar, né? Der vontade. Porque a gente vem, a gente passa vem longe, né? A gente passa o dia inteiro. Então, tem que ter uma coisa mais de comer, né? Hum! Aproveitar e deixar um recado pra vocês, tá? Pra quem não sabe, nós temos um cupom de desconto aonde no site da Universo Fishing vocês com esse cupom é só digitar na final da compra vocês conseguem 10% de desconto. A gente sabe que matéria de pesca é caro, né? Cada vez mais caro. Então conseguir 10% de desconto é um biscoito de desconto e muitas compras ali já salva o frete, tá? Vou estar deixando na descrição do vídeo só conferir certinho como é que é mas basicamente vai entrar no site escolher qualquer produto do site, né? E no final da compra lá tem um campo pra você aplicar o cupom de desconto lá você vai digitar REG5 tudo maiúsculo Beleza? E se você quer aprender pescar robalo em todas as modalidades com todos os tipos de iscas artificiais de fato aprender mais a fundo sobre a espécie do robalo flecha e peva na descrição tem um link do curso tá? Ou especialista de robalo hoje somos 179 alunos, né? Então é bem gratificante mais de centenas de alunos que decidiram um passo a mais e buscar conhecimentos, né? E estão tendo um resultado Então não perca mais tempo acesse o link aqui na descrição e venha se tornar o próximo especialista de robalo e ser referência aí na sua região na sua cidade Beleza? Tá um curso barato 12 vezes de R$19,90 né? Então tá bem bacana mesmo Além do curso onde vai obter todo o conhecimento são 50 aulas, pessoal Então é muito conteúdo tem um grupo dos alunos onde vai poder tirar dúvidas diretamente comigo vai poder fazer lives ou seja não é só entregar um curso isso é uma consultoria mas de peça cada um de vocês E por aqui a gente vai se encerrando começou a ventar bastante já está começando a cair uns pinguins aí agradeço a sua participação peço por favor pessoal por gentileza deixe seu curtir deixe um comentário compartilhe com seus amigos foi um vídeo muito bom belos flechas aí na superfície no camarão meia água então a única coisa que a gente pede em troca é o seu like e seu comentário bom forte abraço e até o próximo vídeo valeu pessoal